E olha, uma mulher foi detida com violência por guardas da Prefeitura de Araraquara, interior de São Paulo, por descumprir um decreto de isolamento social do prefeito Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores. O caso aconteceu na Praça dos Advogados, uma área nobre da cidade. Este vídeo divulgado nas redes sociais mostra Camila Heleno Américo Francisco, de 35 anos, sentada sozinha em um banco da praça. Ela é abordada pela Guarda Metropolitana. Os agentes dão voz de prisão e, com violência, a imobilizam. Não resiste, não resiste. Repare que são quatro agentes, dois deles homens. A mulher foi levada à delegacia e vai responder por desobediência civil. Chegou o casal de GCM, falou que eu tinha que sair de lá porque eu tinha decreto, e eu falei que a meu direito de ir e vir estava acima do decreto, que eu não estava fazendo nada de nenhum delito que tivesse um motivo para me prender. O prefeito de Araraquara, o ex-ministro petista Edinho Silva, decretou quarentena na cidade em março. Desde então, é proibido frequentar lugares públicos de lazer. A cidadã comum estava sozinha no banco, não tinha ninguém ao redor dela. Ninguém ao redor dela. Quer dizer, aonde nós vamos parar? A prefeitura de Araraquara afirmou que a mulher descumpriu orientação de deixar a praça. Segundo a prefeitura, houve desobediência, desacato, lesão corporal e infração de medida sanitária preventiva. Obrigado.